Uns dias atrás, surgiu um rumor de que Daniel Ricciardo poderia estar sendo preparado para substituir Sérgio Pérez na próxima temporada, e que inclusive ele foi o escolhido para pilotar por três dias na Inglaterra durante um teste de pneus da Pirelli, como parte dessa preparação e como uma avaliação das reais condições do australiano. Bom, a parte que ele pilotará por três dias pela Red Bull é verdadeira, já confirmada pela equipe, mas a parte de que isso seria um teste para ele, bom, Helmut Marko respondeu sobre isso, dizendo que sim, usarão esse teste de pneus para avaliar Daniel Ricciardo, já que não sabem como ele está atualmente, mas ele afirma que muita coisa foi tirada do contexto sobre os motivos da Red Bull, afirmando que o que vão avaliar não tem muito a ver com o lado esportivo de Ricciardo, sem revelar o que então vão analisar nesses três dias. E falando sobre Pérez, Marko afirma que ele precisa acelerar e dar o seu melhor agora, sem ficar se distraindo com chances e sonhos de ser campeão mundial, que deve ser o que está atrapalhando o mexicano, mostrando que ele deve ter mais algum tempo para provar que merece ser mantido nesse carro. Mas e aí, acha que Ricciardo realmente está sendo preparado para uma vaga em 2024 na Red Bull? Ou não, isso não passa de rumores mesmo.